Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a oitava aula do módulo de trigonometria, onde nós vamos falar sobre a soma de arcos quando a gente estiver falando da função C. Então, vamos lá. Como que a gente soma dois arcos? E o que são arcos? Arcos, eles são ângulos. Arcos são ângulos. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho um ângulo em rosa, deixo um rosa e o outro aqui em azul. Se eu quisesse somar, fazer um ângulo que é a soma do rosa mais do azul, a pergunta é, quanto seria, por exemplo, o seno da soma desse ângulo, certo? Então, o ângulo resultante é fácil de entender, fácil de cultrar. Então, por exemplo, o ângulo resultante, nesse caso, ia ser, tomando esse rosa aqui como base, e ia ser adicionar um outro aqui do tamanho do azul. Então, você teria este ângulo aqui. Mas o seno dele, como funciona? Então, vamos lembrar essa tabelinha que é a tabela dos arcos notáveis, que a gente já viu, acho que na aula 6 e na 5. E vamos usar ela só para a gente se basear e ver como funciona. Então, o seno de zero, a gente sabe que é zero, de 30 graus é 1 meio, de 45 é raiz de 2 sobre 2, de 60, raiz de 3 sobre 2, de 90 é 1. Então, já sabemos quanto funciona o seno. O do seno, lembra que é os mesmos valores, mas na ordem inversa, aqui é do zero até o 1 e aqui é do 1 até o zero. E a tangente, que é zero, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3 e infinito. Vamos supor agora, somar estes arcos. Então, vamos lá. A gente viu também nas aulas anteriores que o seno é a projeção do eixo Y. Então, é este eixo aqui. Então, por exemplo, o seno do azul é a projeção do tamanho do azul no eixo. E a gente sabe que ela vai dar este tamanhozinho. Deixa eu mudar de cor aqui. Dá este tamanhozinho aqui, ele... Assim. Ele é o seno do azul. O seno do rosa vai ser a projeção do rosa no eixo Y. Então, é este aqui. Mas a primeira pergunta que surge é... Se a soma deles... Se a soma deles vai ser a soma de cada um destes comprimentos. Então, a soma do ângulo rosa mais do ângulo azul, será que é o seno do rosa mais o seno do azul? Isso é verdade? Então, aqui em verde eu coloquei para vocês, para vocês darem uma olhada, que seria... Se eu somasse este pedaço azul com este pedaço rosa, que tamanho eu teria? Eu teria mais ou menos este tamanho verde, certo? E a pergunta é se é verdade. A primeira coisa que a gente pode observar e que dá um contra-exemplo, ou seja, ver que já deu errado, é o seguinte. Quando a gente viu a parte de seno, a gente viu que o seno está sempre entre menos 1 e 1. Ou seja, não pode ser maior que este valor. E, supondo que aqui tem um raio unitário, raio unitário significa que o maior valor é 1. Este verde já estaria fora, está vendo que ele já está fora do raio unitário? Então, vamos fazer a primeira comprovação de que é errado. Essa ideia de fazer uma comprovação de que é errado com exemplo, pessoal, é extremamente útil. Principalmente quando você está trabalhando com coisas que você não tem certeza, você acha que está certo, mas não... Então, é sempre bom procurar um contra-exemplo. O contra-exemplo é, eu estou procurando o jeito que falha, que se falhar eu já sei que estou pensando errado. Então, o contra-exemplo que a gente vai pensar é este aqui. Supondo que o A, que é o rosa, vale 45, e o B, que é o azul, vale 30. Então, a pergunta é, o seno de 75, que é 45 mais B, é o seno de 45 mais o seno de 30? Então, vamos lá. O seno de 75, isso é o que a gente está supondo, não que é verdade, 75 por quê? Porque é 45 mais 30, vai ser seno de 30, que é o meio, mais seno de 45, que, opa, aqui ficou errado, era a raiz de 2 sobre 2. É verdade? Não. Primeiro que, quando eu somar estes valores, o resultado dá 1.36. E eu pus um monte de interrogaçãozinha para a gente pensar. Mesmo que eu não conhecesse o quanto vale o seno de 75, essa era uma resposta válida? Não, não é uma resposta válida. Por que não? Porque ele já é maior que 1, e a gente sabe que os valores de senos estão sempre entre 0 e 1. Então, aqui eu pus o círculo trigonométrico, que nem eu falei para vocês, o círculo de raio unitário, para a gente ver estes valores com o círculo. Então, por exemplo, se eu somasse o rosa com o azul e a 10 verde comprido, ele já está além do valor do círculo unitário, que é este desenhado em azul. Então, a gente descobre que o seno de A mais B não é o seno de A mais o seno de B. Isso aqui é mentira, ok? Então, o seno de A mais B é diferente, esse símbolo é de diferente, do seno de A mais o seno de B. Se é diferente, a pergunta é qual que é o correto, já que não é certo. Então, a formulazinha do seno de A mais B é esta aqui, que está desenhada aqui em cima. Vamos destacar ela, esta. Então, ela diz que o seno de A mais B é o seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B, cosseno de A. Existem várias fórmulas de memorização, pessoal, para quem quiser, musiquinha, riminha. Eu sempre uso uma que fala senta-coça, senta-coça, que para mim é o mais rápido. Então, é seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A. Então, só lembrar que se aqui é o seno, se eu estou usando o seno de A aqui, o cosseno é de B. Se for o seno de B, aqui é cosseno de A. As letrinhas são trocadas. A memorização talvez é a parte mais complicada disso, porque aplicar é muito fácil. Então, vamos lá. O seno de 75, então, vai ser o seno de 45 mais o seno de 30. Então, usando a fórmula do senta-coça, senta-coça, então, vai ser seno de 45, cosseno de 30, seno de 30, cosseno de 45, ok? Cuidado, pessoal, para não acabar confundindo fazendo os pontos seno de 45 mais cosseno de 45 e repetindo eles aqui, ó. Se aqui foi o seno de 45, aqui tem que ser o seno de 30 para dar certo. Então, vamos lá. Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, seno de 30 é meio e cosseno de 45, raiz de 3 sobre 2, ok? Agora que eu já tenho este valor, eu sei que o seno de 75 é 0,96. Então, eu consegui um valor entre 0 e 1, que era o esperado, lembra? Mas, e se eu tivesse um outro caso ainda, onde não fosse a soma de A com B, fosse a diferença? Então, por exemplo, eu consegui 75 somando 45 com 30. Mas, se eu quisesse o seno de 15, que é 45 menos 30, que fórmula eu usaria? Pessoal, essa fórmula que eu estou passando aqui, ela não é realmente necessária, porque a gente pode somar valores negativos. Então, eu poderia dizer que era uma soma de um ângulo que vale menos 15, perdão, menos 15, menos 30. Funcionaria também, tá? Mas, vamos passar essa fórmula que também não é difícil de decorar, hein? Então, o seno de A menos B, que é esse assim, é senta a costa menos senta a costa. Quando era mais, seno mais, aqui era mais. Aqui, quando a seno é menos, aqui é menos também. E é do mesmo jeito que a gente fez no outro, faz nesse agora, é só aplicar. Então, por exemplo, o seno de 15 vai ser seno de 45 menos seno de 30, então é seno de 45, cosseno de 30, menos seno de 30, cosseno de 45. Que é senta a costa, senta a costa. Lembrando sempre de trocar os valores, se aqui era 45 aqui é 30, se aqui era 30 agora é 45. Fazendo a troca dos valores, eu encontro isso aqui, e resolvendo, eu acho que o seno de 15 vale 0,25. Que era o esperado também, uma vez que o valor tem que estar entre menos 1 e 1. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Lembrando que todas as aulas estão no site da Unacademy e no canal do YouTube. Você pode consultar lá também outras aulas, como do módulo de geometria plana, espacial, geometria geral. Grandezas proporcionais, probabilidade de contagem, média, mediano, moda e gráficos. E deixem seus comentários e suas sugestões. Obrigada e até a próxima!